E gravar, tá gravando né? Muito bem. Agora, aqui o Mauro preparando, falta aqui a habilidade de como... E mais uma vez, aqui não é galinha não, aqui é um pato, viu mano? Depende do pato não, né? E fica... É da parte que eu recebo aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.